A WD Informática faz um convite pra você, vem até aqui ou então dá uma ligada e monta o pacote do jeito que você quer. Desde o preço do estabilizador, olha que tá bem legal esse precinho, viu gente? A 30 reais você vai levar o estabilizador, aí você vai montando o pacote mesmo, o que você precisa pra ficar totalmente informatizado. Eles tem aqui, olha, modelos de mouse totalmente diferentes, né? Com bichinho, pra criançada também. Tem todos os periférios. Aqui do lado de cá eles tem o Windows 98 original pra você. A 199 reais, basta você levar uma das duas máquinas que eu vou te passar agora, pra você levar o Windows a esse preço, tá? Por exemplo, se você levar um Celeron 532 de memória, HD de 6.4, fax modem de 56K V90, monitor de 14 polegadas. A vista dessa máquina sai a 1190 ou então uma mais 15 de 97,96. Digamos que você queira um Pentium 3, tá? Procurando um Pentium 3 600, na mesma configuração, a vista, 1600 reais ou uma mais 15 de 131,63. Aí se você levar uma das duas máquinas, vai levar o Windows 98 original por o preço que eu te falei, 199. Então realmente eles estão com preço legal. A mesa, você quer levar já o pacote todo? Então, já que você vai montar o pacote, já leva a mesa também. Pode ser em mogno ou marfim, 85 reaisinhos. Vale a pena, o preço tá legal, tá vendendo bastante, viu, a WD? Desde que entrou pro programa, não parou de vender e é por isso que tá aqui de volta. Eles vão abrir todos os dias na Avenida Paz de Barros 853, aqui na Moca, 15 minutinhos da Praça da Céu. Então dá uma ligada, não precisa nem vir até aqui. Também se não tiver entrada, dinheiro pra pagar a entrada, não tem problema nisso. Tem fóruns de pagamento sem entrada também. O telefone é 66930818, tá vivendo?